Bom dia, amanhecendo com Cristo. A melhor maneira de nós iniciarmos o nosso dia é sempre na presença de Deus. Eu já quero te desejar um excelente domingo, cheio da graça, da bondade do Senhor e convidar você que está nos ouvindo e ainda não é inscrito no nosso canal. Você sabia que o objetivo deste canal é levar Jesus até o seu coração? São tantas notícias ruins, tantas coisas tristes que andam acontecendo e se nós não nos enchermos de Deus, a nossa fé e a nossa esperança vai culminando, vai acabando. Por isso o objetivo nosso é através da palavra de Deus encher o seu coração de fé e de esperança. Então eu convido você a se inscrever no nosso canal. Faça parte desta comunidade onde o objetivo é aproximar mais de Cristo. E você que já é inscrito no nosso canal, muito obrigada. Muito obrigada por você estar aqui. Se inscreva, deixe seu like, deixe o seu comentário. Você pode colocar o seu nome ou o nome de quem necessite de oração, pois todos os finais de mensagem nós oramos por você. Então vamos para a mensagem do dia? Hoje nós iremos falar sobre Salmos 85. Ele contém 13 versículos. Esse salmo, na verdade, é uma oração de restauração, você sabia? Ele reflete um profundo anseio do povo de Deus por renovação. Foi escrito pelos filhos de Corá. E eles começam lembrando as bênçãos de Deus. Isso nos ensina a importância de lembrarmos que o mesmo Deus que cuidou do seu povo no passado, é o mesmo. Ele não mudou e continua cuidando de nós no presente. Salmos 85 nos ensina sobre a importância de clamar a Deus. Deus está sempre disposto a restaurar e renovar, mas para isso precisamos buscá-lo, pois a paz verdadeira nós só encontramos na presença de Deus. A sua palavra nos traz vida. Então, aproxime-se de Deus e Ele aproximará de você. Amém? Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós estamos aqui com o objetivo de te adorar, de te agradecer. Eu já quero agradecer pela vida que nos ouve agora. Quero pedir uma bênção do alto para essa pessoa. Eu não sei suas necessidades, mas o Senhor como sendo poderoso, o Senhor sabe de todas as coisas. Em nome de Jesus, abençoe este homem, abençoe esta mulher, guarda, livra de todo mal. Também peço, Pai, pelo caderno que nós temos. O Senhor sabe de todos os nomes, todas as petições. Tantas pessoas têm pedidos, tantas são as necessidades e o Senhor conhece uma a uma. Por isso eu quero colocar nas tuas mãos, porque sei que nas tuas mãos eles estarão protegidos e seguros. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que você tenha um domingo maravilhoso. Aproveite sua família. Curta o quanto você puder. Diga que ama, agradeça por cada pessoa que está próxima a você e faça o seu melhor sempre. E permitindo o Senhor amanhã, às cinco da manhã nós estamos de volta. Um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor. Tchau. 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 Tchau.